Bem-vindos ao canal Cristal Saluei Estrelas. Hoje em homenagem a todos os ciganos do mundo e com dedicação a todos os que gostam da cultura Dipsy, vamos embarcar em uma aventura única com os quatro povos ciganos, os Sinti, os Roma, os Calon e os Manuxes. Descubra as tradições, os costumes e as histórias fascinantes destas comunidades. Não perca tempo, inscreva-se logo e faça parte desta incrível jornada. Agradecemos seus likes, comentários e compartilhamentos. Então vamos lá. Há muito tempo, numa terra distante, os quatro grandes povos ciganos, os Sinti, os Roma, os Calão e os Manuxes, viviam em harmonia, vagando pelas estradas e suas coloridas carroças em busca de aventuras e experiências. Cada um desses grupos tinha suas próprias tradições, costumes e histórias para contar. Numa noite estrelada, durante uma dessas jornadas, os líderes dos quatro povos ciganos se encontram em uma clareira escondida na floresta. Eles se reúnem em torno de uma fogueira, compartilhando a história de suas viagens, trocando risos e canções, e foi nessa reunião que decidiram unir suas forças para enfrentarem um desafio que afetava a todos, a falta d'água. E nas terras por onde passavam, não havia mais onde encontrá-la. Então, juntos os líderes dos ciganos traçaram um plano para encontrar uma fonte de água que pudesse saciar a sede de seus povos. Decidiram, então, embarcar em uma jornada épica, viajando por terras desconhecidas, enfrentando perigos e desafios pelo caminho. Os cintes, conhecidos por suas habilidades em contar histórias e seu profundo conhecimento das estrelas, lideram o grupo, guiando-os através das noites escuras e perigosas. Os romanos, famosos por suas destrezas e habilidades em lidar com cavalos, forneceram as carroças que seriam essenciais para transportar suprimentos e garantir que ninguém ficasse para trás. Os calão, conhecidos por sua habilidade em trabalhar com metal, forjaram armas e ferramentas que seriam úteis durante a jornada. Os manouches, conhecidos por sua música e dança vibrantes, trouxeram alegria e inspiração para manter o grupo em ânimo e fazê-los não desistir da viagem. Mesmo nos momentos mais difíceis, eram estas danças que alegravam os ciganos. Juntos, os quatro povos ciganos atravessaram desertos escaldantes, florestas densas e montanhas nevadas, enfrentando tempestades e criaturas perigosas. Mas em cada desafio, eles encontraram uma maneira de superar as adversidades, unindo-se em solidariedade e determinação. Finalmente, após muitos meses de viagem, eles chegaram a um oásis escondido no coração das montanhas. Água fresca chorava de uma fonte cristalina, alimentando a terra sedenta e oferecendo a esperança para o futuro. Os quatro povos ciganos celebraram sua conquista com festa e alegria, dançando ao redor da fonte e compartilhando histórias e lembrando-os do poder da união e da cooperação. E dali adiante, eles continuaram a viajar juntos, enfrentando desafios e celebrando suas tradições, mantendo a chama da amizade e da solidariedade entre os povos ciganos. Atualmente, os povos ciganos, incluindo o Sinti e outros grupos, como Roma, Calão e Manuxas, estão despertos por diversas regiões da Europa e além. Cada grupo tem suas próprias características distintas e histórias de migração, e muitos continuam a preservar suas tradições culturais e identidade étnica. Os Sintis têm uma presença significativa na Espanha e na França, mas também podem ser encontrados em outras partes da Europa, como na Alemanha, a Itália, a Áustria e até mesmo em países fora do continente europeu, como na América Latina, os Estados Unidos e o Canadá. Eles mantêm suas tradições culturais, incluindo a música, a dança, o artesanato e a língua, e muitos estão envolvidos em diferentes setores da sociedade, desde artistas até empresários. Os ciganos gostam do comércio de animais e de carros com marcas caras. Bem, a minha raiz vem deste grupo de ciganos, os Sintis. Então, agora, vamos falar dos Roma. Os Roma, muitas vezes referidos como ciganos, de forma genérica, são um dos maiores grupos éticos ciganos na Europa. Eles estão presentes em muitos países europeus, incluindo a Romênia, a Bulgária, a Hungria, a Eslovacaia, a Sérvia, entre outros. No entanto, também há comunidades Roma em outros países do mundo, como na América do Norte, América do Sul. E os romas têm uma cultura rica e diversificada com suas próprias tradições, dialetos e costumas. E muitos enfrentam desafios socioeconômicos e discriminação. Os calão, também conhecidos como cali, são um grupo ético cigano com origens principalmente na península de Ibérica, Espanha e Portugal. Embora também tenham uma presença significativa na Espanha e na França, também podem ser encontrados em outras partes da Europa e do mundo. Os calão têm uma rica tradição cultural, incluindo a música, a dança, o artesanato e a língua própria. E muitos lutam para preservar sua identidade e enfrentam desafios semelhantes aos outros grupos ciganos. Já os manuches têm uma presença forte na França, mas também podem ser encontrados em outros países europeus, como a Espanha, a Bélgica, a Suíça, a Alemanha e a Itália. Os manuches, muitas vezes, são comparados aos cintes. Eles têm uma cultura vibrante, com destaque por sua música, dança e artesanato. Assim como outros grupos ciganos, os manuches enfrentam desafios sociais e econômicos, bem como a luta contínua pela preservação de sua entidade cultural. E quando falamos da magia cigana, podemos dizer que a magia cigana é um tema fascinante que está enraizado nas tradições e crenças ancestrais dos povos ciganos. Ela abrange uma variedade de práticas e rituais que têm como objetivos acessar e canalizar energias espirituais para alcançar diversos objetivos, como a proteção, a cura, a prosperidade e, é claro, o amor. Os ciganos são conhecidos por sua conexão com o mundo espiritual e pela habilidade de interpretar sinais e símbolos da natureza e do universo ao seu redor. Uma das fontes mais conhecidas da magia cigana é a leitura das cartas, especialmente o baralho cigano. Essas cartas, ricamente ilustradas, com imagens simbólicas, são usadas pelos ciganos para fornecer e orientar os insights sobre diferentes aspectos da vida, incluindo amor e relacionamento. A leitura das cartas ciganas é considerada uma arte intuitiva, onde os ciganos sintonizam-se com a energia do consulente e da interpreta os símbolos de acordo com a sua intuição e conhecimento das tradições ciganas. Por isso, eu, Cristal, não acredito em carros de baralho cigano. Não podemos seguir o manual, e sim o dom que os ciganos têm em suas leituras. Para isso, você não precisa ser, obviamente, cigano nato, mas você deve ter a sua raiz. Além das cartas, os ciganos também praticam outras formas de magia, como o uso de amuletos e talismãs, para a proteção e realização de rituais para atrair amor e paixão, e o uso das ervas e plantas medicinais para a cura e bem-estar. Muitas dessas práticas são passadas de geração em geração e envolvem segredos transmitidos apenas dentro das famílias ciganas. Quanto ao mistério do amor associado aos povos ciganos, ele está profundamente enraizado nas tradições românticas e na cultura oral desta comunidade. Os ciganos são conhecidos por sua paixão pela vida, pela liberdade e pelo amor. E essa intensidade emocional, muitas vezes, é expressada em suas músicas, suas danças e histórias. O amor ciganos é retratado como algo mágico, poderoso e transcendental, capaz de superar obstáculos e unir almas de maneiras profundas e misteriosas. O amor ciganos é baseado no encantamento das almas gêmeas e ao destino, onde dois seres estão destinados a encontrar um ao outro em meio às voltas do destino. Esta crença no amor, como uma força poderosa e sagrada, alimenta nossa fé e o nosso fascínio em torno da magia surreal dos povos ciganos. Adicionada a um elemento de mistério e romantismo às suas tradições, os ciganos, e principalmente as ciganas, sempre e unicamente se unem às suas almas, conhecidas como almas gêmeas. É bem importante lembrarmos da íntima conexão dos povos ciganos com a natureza. É uma característica central de sua espiritualidade e modo de vida. Para os ciganos, a natureza não é apenas um ambiente físico, mas sim um reino sagrado, cheio de energia, mistério e significado. Eles acreditam que a natureza é viva, consciente e cheia de poderes mágicos que podem ser acessados e honrados por meio de rituais, cerimônias e práticas espirituais. Nos acampamentos ciganos é comum encontrar um profundo respeito pela terra, pelos rios e pelas florestas e montanhas. Os ciganos reconhecem que são parte integrante do ecossistema e entendem que devem viver em harmonia com a natureza para prosperar. Eles celebram os ciclos naturais como as estações do ano e as fases da lua e reconhecem os sinais, os padrões da natureza como guias espirituais em suas vidas. Para os ciganos, certos elementos da natureza possuem vibrações particularmente poderosas e significativas. Por exemplo, o fogo é considerado sagrado e é frequentemente usado em cerimônias de purificação, proteção e celebração. O vento é visto como o mensageiro dos espíritos e é convidado a trazer boas energias e afastar as influências negativas. A água é venerada como fonte de vida e renovação e é usada em rituais de cura e purificação. Além disso, muitos ciganos acreditam na existência de seres espirituais na natureza, como as fadas e os elfos. Os espíritos da floresta e animais tutêmicos que são reverenciados e respeitados por sua sabedoria e poder. Eles acreditam que esses seres podem oferecer orientação, proteção e bênçãos para aquele que os honram e os tratam com respeito. E por último, vale a pena ressaltar que as profecias das ciganas são envoltas em mistérios e reverência, pois elas possuem o dom da palavra e a força da magia que as palavras trazem. Para os povos ciganos, as palavras não são apenas sons vazios, mas sim portadoras de poder, capaz de moldar o destino e influenciar o curso dos ventos. As ciganas com sua intuição aguçada e conexão espiritual com o universo são vistas como oráculos e sábias conselheiras, capaz de interpretar sinais e símbolos ocultos e revelar verdades ocultas sobre o passado, o presente e o futuro. Suas profecias são respeitadas e temidas, pois acredita-se que elas têm o poder de mudar a vida e desencadear ventos extraordinários. Nunca se deve duvidar das profecias das ciganas, pois elas estão profundamente sintonizadas com as energias cósmicas e os ritmos da natureza. Sua sabedoria ancestral e sua conexão espiritual lhes permitem acessar informações além do alcance do mundo físico, revelando insights profundos e revelações surpreendentes. Assim, quando uma cigana oferece uma profecia, uma reza ou um benzimento, é importante ouvir com respeito e consideração, pois suas palavras carregam consigo o peso da tradição, a sabedoria dos antepassados e o poder da magia. Elas são guardiãs dos segredos do universo e suas profecias são um lembrete do mistério e da maravilha que permeia o mundo cigano. Eu espero que você tenha gostado deste momento mágico de cultura e conhecimento. Feliz dia dos ciganos! Feliz dia dos ciganos!